Como crescer rápido em qualquer empresa? Muita gente me pergunta, ah Murilo, como eu faço para crescer a empresa? Como eu faço para ser promovido? Como eu faço para ser um líder melhor? Eu vou te dar três coisas aqui que qualquer profissional que tenha isso, inegavelmente, esse cara vai crescer. Não tem nada que impede você, se você tiver essas três coisas aqui que eu vou te contar, nada impede você de crescer em qualquer empresa. Mesmo que você esteja pensando, ah Murilo, lá na minha empresa não, é porque você não conhece a minha empresa, é porque você não conhece o meu chefe, eu nunca vou crescer lá. Preste atenção nessas três coisas que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter tirado todo esse seu medo de não crescer dentro da sua empresa. Combinado? Então vem comigo para o vídeo de hoje, porque o vídeo está muito interessante. Olha, a primeira coisa que vai colocar você no jogo, a primeira coisa que vai fazer você entrar na disputa por ser diferenciado na empresa é o conhecimento técnico. O que é o conhecimento técnico? É você saber com profundidade o seu trabalho, o seu campo de atuação. Se você, por exemplo, é um contador, você deve entender profundamente as legislações. Você deve saber quais são os trâmites para que você consiga legalmente, por exemplo, para que o seu cliente legalmente pague menos imposto e assim por diante. Então, quando você tem uma profundidade técnica no seu trabalho, naquilo que você faz, ora, qual é a profundidade técnica para aquilo que eu faço? É o conhecimento de liderança na prática, não é? Então, isso é conhecimento técnico. Isso me coloca no jogo. Isso me dá o direito de discutir com você sobre assuntos que você levaria anos para aprender sozinho. Não é isso? Então, a primeira coisa que você deve ter, a partir de agora, uma dedicação muito forte é para desenvolver o conhecimento técnico da sua área. Sem o conhecimento técnico da sua área, você nem entrou no jogo. Então, resumidamente, quase caiu aqui o meu fone, resumidamente, conhecimento técnico te dá excelência. Quando você executa com excelência alguma coisa, é porque você sabe fazer aquele negócio, nos seus detalhes. Não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, imagina que você, pô, tem o conhecimento técnico. Segundo ponto, inteligência emocional. Inteligência emocional. A inteligência emocional é o que faz você agir apesar do seu humor. Todos nós temos dias que nós não estamos no nosso melhor humor. Pode ser um dia que você está cuidando de vários negócios ao mesmo tempo. Pode ser um dia que você está preocupado com alguma coisa. Um dia que você está cansado. Então, a inteligência emocional é o que lhe dá a resiliência. E eu costumo dizer que resiliência é saber sofrer. Isso é resiliência, na minha opinião. Resiliência é saber sofrer. É continuar no jogo quando você tem um fracasso temporário, quando você sofre uma derrota temporária, ou quando você não está com o seu melhor humor, quando você não está na sua melhor performance. Isso é inteligência emocional. É saber sofrer. Então, quando você tem inteligência emocional, ela faz você não sair do jogo, você continuar competindo. Então, olha, você já está com o conhecimento técnico aprofundado. Agora você tem inteligência emocional que impede você de sair do jogo. Vou te dar um exemplo básico disso. Quantos profissionais, em um momento de pressão, pediram demissão e perderam a grande oportunidade da carreira deles? Quantos? Você deve conhecer algum. Talvez você já tenha feito isso. A inteligência emocional, se você não tiver, você está fora do jogo. Não é isso? Agora, você tem conhecimento técnico, tem inteligência emocional, agora vem a cereja do bolo. Agora vem a cereja do bolo. Isso aqui faz você crescer em qualquer empresa, em qualquer ambiente. Eu estou falando de ser treinável. O que é ser treinável? É a sua capacidade de adaptação. Não importa o ambiente que você chegue, não importa a mudança que aconteceu naquele ambiente, e você está ali, trabalhando, se adaptando e crescendo, usando as mudanças a seu favor. Quanta gente, quando surge alguma mudança, ela se sabota, ela não quer mudar, ela resiste àquele negócio, ou ela acha que ela já sabe tudo, ela não quer mais aprender, continuar crescendo. O ser treinável é ter o eterno espírito do aprendiz. É ser aquela pessoa que está ávida por coisas novas, ela sabe que o jogo vai mudar, ela sabe que a mudança é a única coisa permanente na nossa vida, é a mudança. Então, quando surge uma mudança, por ela estar preparada, por ela ser treinável, a mudança surge, a primeira pergunta que ela faz é, como eu posso usar isso a meu favor para me destacar aqui na empresa? Como isso soa como uma oportunidade para mim? Então, olha, essas três coisas vão acabar com qualquer desculpa que você tenha por não estar crescendo na empresa. É fácil conseguir isso? É claro que não. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um estaria no topo da sua empresa. Seria o presidente, o vice-presidente, seria membro do conselho, seria da alta gerência. Então é isso, esses três pontos. Recapitulando então para você conhecimento técnico, inteligência emocional e ser treinável. Isso muda o jogo. Esse vídeo fez sentido para você. Se inscreva no meu canal. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, que curtem, que comentam, se esquecem de se inscrever. Então eu te convido a fazer isso agora. Se inscreve no meu canal, ative as notificações e assim eu vou estar sempre próximo de você, trazendo conteúdo das linhas de fogo, da liderança e da alta performance. Combinado? Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí